Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, meus amores. E hoje eu vou mostrar minha rotina da noite, tá bom? Vou mostrar o que eu vou fazer aqui pra vocês. E a Yasmin tá dormindo, gente. O Pedro foi lá na minha mãe e eu vou fazer, gente, pra janta, frango... Frango assado no forno, que eu tô com vontade, o Pedro também pediu. Aí eu vou fazer. Já liguei aqui o forno e agora eu vou colocar o frango pra descongelar, né? E vou botar pra assar. Já liguei o fogo pra ficar pré-aquecendo, né, gente? Pra ser mais rápido quando eu colocar o frango dentro. Então eu espero que vocês gostem, deixa bastante like no vídeo, tá? A Yasmin acordou chorando, peraí. Então, meus amores, continuando aqui, deixa muito like nesse vídeo, porque ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal, tá? Não esquece, gente, no começo já dá o like pra vocês não esquecerem, tá bom? E se inscreve no canal, meu amor, se você não é inscrito. É de graça, não custa nada, tá? E ainda você acompanha todos os vídeos que foram saindo por aqui. E me segue lá no Instagram, gente. O meu Instagram é arroba casinha da pátia oficial. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês irem direto pra lá. Então, bora pro vídeo! Tchau! 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 Amor, eu já coloquei aqui o frango pra descongelar. No modo de descongelar do micro-ondas e também já untei aqui a forma. Eu untei com manteiga, gente, mas tinha bem pouquinho manteiga que acabou, tem que comprar mais. Aí eu coloquei também um pouquinho de óleo pra não grudar o frango. Aí eu vou descongelar ali que tem a coxinha de asa e aqui tem coxa e sobrecoxa, gente. Aí eu vou colocar tudo aqui dentro quando eu colocar eu mostro pra vocês, tá bom? Amor, meus amores, olha ali que princesa linda dormindo, gente. Coisa mais fofa, muito linda. Tô falando bem baixinho pra não acordar ela. Meus amores, vim pra cá pra sala pra eu poder mostrar pra vocês, né, que a Yasmin tá dormindo. O que eu comprei lá na minha amiga. Laços da Iara, gente, pra quem é aqui do meu bairro, né, Grande da Lisboa. Se vocês têm princesinha, gente, eu indico muito os lacinhos da minha amiga. A maioria que a Yasmin tem, ou ela ganhou, ou os que eu comprei, né, foi tudo aqui, ó, no laço da Iara. Gente, aí eu comprei quatro bichinhos desse aqui, ó, porque a Yasmin tem um cabelo muito fino, né, vocês sabem. Agora que tá crescendo o cabelinho dela, aí eu comprei esses bichinhos aqui, gente, que é um prendedorzinho, ó. E ele vem, gente, com um diferencial, ó, deixa eu abrir aqui pra vocês. Ele vem com essas borrachinhas aqui que seguram o fio do cabelo do bebê. Por mais que seja muito fino, segura, sabe? Aí eu comprei quatro, gente, ó. Comprei quatro. Eu comprei um amarelo, que ela tá usando, um vermelho, um branco e um rosa. Gente, ainda vem com cheirinho de bebê, vocês acreditam? Que coisa mais fofa. Aí, ela ainda mandou esse brinde aqui, gente, também a mesma coisa. O mesmo bichinho de segurar esses dois lacinhos aqui, gente, a cor mais linda. Ela mandou esse de brinde e eu comprei esse. Gente, um amor. O super indico, ó. O Instagram é laços da Iara, tá? É o nome da filhinha dela, Iara. E Beatriz é a minha amiga que faz. Gente, é amiga deles da escola, eu adoro ela, gente. Mas é um amor, ó. Super delicado, muito bem feito. Tá super confortável. Os laços dela, gente, não machucam a cabeça da bebê. Ela pensa direitinho. Porque ela sabe, né, gente? Ela tem uma filhinha também. Ela sabe que conforto é tudo. Por causa que elas são bebê e a cabecinha é muito sensível, né? Então, gente, eu super indico, tá? Pra vocês que é daqui do meu bairro. Laços da Iara, ó. Me presta muito bom. E a coisa mais fofa. Pronto, meus amores. Coloquei aqui, ó, o frango na forma. Agora eu vou colocar no forno, tá? Pra assar. Coloquei assim, ó. Tem coxinha de asa, sobrecoxa e coxa, tá? Olha, meus amores, quem que já acordou, tá brincando aqui com as coisinhas, ó. E já jantou, tomou aguinha, tá tudo ok com ela já. Só de boa aqui brincando. Meus amores, tô aqui sentadinha com ela, só descansando. E agora, gente, eu vou ver se eu consigo organizar um caderninho pra mim, né? Pra mim colocar tudo que eu vou fazer amanhã, né? Deixar marcadinho, agendadozinho, gente. Porque a minha cabeça trabalha melhor assim, sabe? Eu me organizo melhor, gente. Sabendo o que é que eu vou fazer durante o dia. E isso eu aprendi, gente, com... Acho que foi com a Grace Bristo. Acho não, foi com a Grace Bristo, gente. Eu amo o canal dela. Ela fez um vídeo há muito tempo atrás. Dizendo como é que ela organiza a tarefa dela de casa. E eu peguei essa dica. Tô pensando em até, gente, comprar um planner pra mim, sabe? Pra mim me organizar melhor. Aquelas agendazinhas, né? Que você consegue colocar tudo durante o dia que você vai fazer. Os lembretes e tal. É muito bom, gente. Até pra mim organizar com as tarefas de casa e com o YouTube também, né? Aí eu acho que eu vou comprar, gente. Um planner pra mim. Tem um que tá bem baratinho, de R$24,00. Nas livrarias... É, livrarias da família, eu acho. Eu acho que eu vou colocar o Instagram deles aqui, gente, tá? R$23,00 pra quem gosta disso, né? Hoje eu tô indicando é tudo, né, gente? Eu sou patrocinada por nada, tá? Só indicando mesmo. E é isso, gente. Vou ficar aqui um pouquinho sentada. Vou fazer umas anotaçõezinhas. E eu mostro pra vocês, tá bom? Meus amores, ó. Eu anotei aqui, mas eu fiz só por cima. E conforme eu for me lembrando, eu vou acrescentando. Aí eu fiz tarefas de todos os dias. Tarefa de segunda, quarta, sexta e domingo. E tarefa de 15 dias, tá, gente? Ó. Aí lembrando, tá? Não tem tudo aqui, porque eu tô fazendo aqui com a Yasmin do meu lado. Não tô conseguindo me concentrar direito, porque ela tá querendo pegar minha caneta direto. E conforme eu for lembrando, de novo eu tô dizendo pra vocês, eu vou anotando, acrescentando, né? Ó. Aí todos os dias o que eu tenho que fazer? Arrumar a cama, lavar as louças, varrer a casa, passar o pano, né, na casa, limpar o fogão. Ó, acabei de lembrar, deixar todos os dias a pia limpa antes de dormir, gente. Vou colocar aqui e vou começar a fazer. Eu não tava fazendo e isso, gente, me sobrecarrega muito. Eu deixo muita louça pra me lavar no outro dia e isso me sobrecarrega, gente. Não dá certo, por causa que agora eu tenho a Yasmin, eu tenho que organizar mais o meu tempo, né? Otimizar o meu tempo, como se diz, né? Então, meus amores, aí aqui dia de segunda... Eita, Yasmin quer botar a caneta na boca. Dia de segunda, quarta, sexta e domingo, o que é que eu vou fazer? Vou lavar as roupas, né? Porque aqui a gente usa muita roupa e tem muita roupa de cama também. Lavar banheiro e limpar o cantinho do café. O que eu for lembrando eu vou acrescentando, deixar até um espaçozinho. Aí em 15, 15 dias, meus amores, né? O que é que eu vou fazer? Limpar a geladeira, que não suja muito, né? 15 dias eu acho um tempo bom. Limpar o armário. Lavar o chão da cozinha, gente. Eu não tava fazendo, meu chão tá muito manchado. E eu vou começar a fazer isso. Porque é muito ruim aqui a casa pequena, gente. Mas eu vou lavar e vou passar o mope pra não ficar aquele aguaceiro, né? Porque não tem onde correr. Aí eu vou lavar, tipo, só pra espumar e eu tirar com o mope. Porque aí já vai dar uma boa limpada. Eu vou fazer isso 15, 15 dias. Lavar o chão da cozinha e lavar o chão da sala. Olha aqui, meus amores, que maravilha de frango. Ficou bem torradinho, né? Bem assadinho. E ficou sequinho, gente. Tá uma delícia. Vou jantar agora. O Pedro e a Yasmin já dormiram. Oi, meus amores. Passando aqui só pra finalizar o vídeo, gente. Eu peço mil desculpas, sabe? Porque ontem eu não finalizei. E o vídeo ficou curto. Mas eu vou postar mesmo assim. Porque eu não quero que... Perder a gravação que eu fiz, né, gente? Mas é porque ontem eu fiquei muito cansada. E eu dormi, esqueci completamente de terminar de gravar o vídeo. E hoje de manhã, gente, eu tive que sair pra resolver umas coisas. Aí demorou lá onde eu fui, né? Aí ficou... Assim, aí eu não gravei. Cheguei cansada. Mas eu vim finalizar agora o vídeo pra vocês. Vou começar outro vlog agora. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa muito like, gente. Que ajuda muito na divulgação do vídeo. Inscreve no canal se você não é inscrito. E me segue lá no Instagram, que é Arroba Casinha da Pátia Oficial, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!